Ele contra-ataque, o gigante, olha o outro gigante, olha a zaga, mas a zaga ali tá consistente ali também. Flávio, você aqui, você aí, aí isso, isso aí, isso aí, isso aí, só baca, bola, 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 isso aí, só bola. Olha a fumaça, olha a fumaça, olha a fumaça, olha a fumaça. É o fumaça não deixa passar em branco nada. Agua, água, água, água.